Então, podem ter certeza que não é um problema financeiro e também não é a falta de tecnologia, o problema é a falta de diálogo, dessa conversação, eu digo isso com profunda prática. Você diz que a sua família estão todos na propriedade com atividades agrícolas ou não agrícolas. Eu vi lá na cidade, eu fiz sucessão, levei ele no colégio agrícola, andei para lá e para cá e disse que ele só existiu no mundo por causa do colégio. Ele perguntou por que, vim para cá e conheci tua mãe, eu queria que ele tivesse uma informação bonita, sustentável sobre ambiente e agricultura e que não fosse um guri formado firme só na cidade e isso deu muito certo para nós. Eu espero que isso tenha dado, vou matar lá um pouquinho o som para mim. Então, com isso eu descobri muita coisa, eu aprendi também em casa a comer aquilo que tinha na mesa e nem sempre tinha muita coisa na mesa. Então, hoje eu sei que tem muitos negócios aí fora que perturbam a família e tantas coisas. E nós precisamos saber distinguir, e foi dito aqui pelo professor, o que é importante daquilo que não é importante. E daí dá importância aquilo que serve. Parece uma coisa redundante, mas não. Você tem sua cabeça e sabe. E tem certas coisas que são tão evidentes que não precisava nem dizer. Há alguma coisa no mundo mais importante que sua família? Há? Não. Há alguma coisa mais importante do que fora da propriedade? Uma estrutura que te ajude a enfrentar esse mercado novo? Não, né? E aí Obrigado.